Os rendimentos das pessoas mais pobres no Brasil aumentaram, segundo uma pesquisa, 132% com o auxílio emergencial durante o mês de agosto. Mas o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a ajuda não é para sempre. Apenas em agosto, 4 milhões de domicílios dependeram exclusivamente do dinheiro do auxílio emergencial. O total de pessoas recebendo o que já receberam o auxílio emergencial será de 67,7 milhões de pessoas. Nenhum país do mundo que nós saibamos teve um processo tão amplo, pago de uma maneira tão automática e mensalmente. Estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que entre os domicílios mais pobres do país, o benefício fez a renda domiciliar aumentar 132%. O Ministério da Cidadania afirma que 27 milhões de pessoas que não fazem parte do programa Bolsa Família vão receber a primeira parcela de R$ 300,00 da prorrogação do auxílio emergencial. O total de beneficiários que estão fora do programa Bolsa Família chega a 48 milhões de pessoas. Pelas regras definidas para a prorrogação do auxílio emergencial, apenas os trabalhadores que receberão em abril a primeira parcela de R$ 600,00 terão o direito de sacar as quatro parcelas adicionais no valor de R$ 300,00. As pessoas que receberam a última parcela de R$ 600,00 no mês de agosto vão ter direito a quatro parcelas de R$ 300,00. Um agora em setembro, outras em outubro, novembro e dezembro. Quem receber a última parcela de R$ 600,00 em setembro vai ter direito a três parcelas de R$ 300,00 em outubro, novembro e dezembro. Quem receber a última parcela do auxílio de R$ 600,00 em outubro vai ter direito a dois pagamentos de R$ 300,00 em novembro e dezembro. E quem receber a última parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 em novembro ficará apenas com uma parcela de R$ 300,00 em dezembro. Se a pessoa já tem uma renda, obviamente, ela vai estar numa condição que ela não precisa do auxílio emergencial. Cerca de 5,7 milhões de pessoas, é a nossa estimativa ao final, até 31 de dezembro, seriam pessoas que deixariam de receber o auxílio extensão. Apesar da prorrogação do auxílio, o presidente Bolsonaro usou as redes sociais para defender a responsabilidade fiscal. Falou que a ajuda emergencial não poderá ser para sempre e está aberto a sugestões. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu não vou ficar indeciso. O tempo está correndo. Está o tic-tac correndo. Está chegando janeiro de 21. Precisamos da alternativa para aproximadamente 20 milhões de pessoas que não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem. E aí